Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Timor-Leste, o presidente da República, Francisco Gutiérrez Lolo, aprovou uma cesta básica de bens essenciais e apoio a produtores locais. A medida surge no âmbito da crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19. O presidente timorense promulgou na terça-feira a entrega de uma cesta básica de apoio aos cidadãos do país e um conjunto de medidas de apoio a empresas. Tratam-se de medidas de retoma econômica aprovadas na sequência da pandemia da Covid-19. A medida deverá custar aos cofres do Estado entre 30 e 35 milhões de dólares. Constitui um apoio direto às famílias do país mediante a atribuição de cestas básicas a todos os cidadãos. Permite ainda apoiar os produtos agrícolas e operadores comerciais de produtos alimentares e de exene pessoal nacionais e locais. A medida faz parte do Plano Recuperação Econômica de resposta à Covid-19 desenhada na perspectiva de estímulo econômico de curto prazo e incentivo à produção e ao comércio. Algumas medidas serão aplicadas a curto prazo e outras a partir de 2021. O decreto-lei define os mecanismos e as condições de aplicação das medidas. Cria também um regime especial de aprovisionamento no âmbito de atribuição das cestas básicas. O Executivo explicou que os beneficiários das cestas básicas são individualmente todos os membros que integram os agregados familiares registrados do livro de registro de UMACAIN. Tem igualmente de se encontrar em território nacional, a quando da distribuição da cesta básica. O registro foi usado já este ano para atribuir um subsídio de 200 dólares a cada família, no âmbito de um primeiro pacote de medidas de apoio a cerca de 130 mil famílias. São ainda beneficiários da cesta básica os cidadãos timorenses que atualmente frequentam instituições socioeducativas, religiosas, sanitárias ou de reclusão em regime de internato. A cesta básica será atribuída nos meses de novembro e dezembro com o valor de 25 dólares por pessoa e por mês. O CABAZ pode ser substituído por um vale de compras referente aos bens correspondentes no mesmo valor. O governo sublinou que a medida permitirá apoiar as famílias na satisfação de necessidades básicas, combatendo a fome e as maiores vulnerabilidades em algumas regiões do país. O decreto-lei aprovado pelo governo a 23 de setembro foi enviado pelo Executivo no passado dia 2 de outubro de 2020. Atualmente estão em quarentena em instalações do governo o OTS quase 300 pessoas, com mais de 400 a cumprir confinamento em casa. Segundo o balanço feito pela agência francesa AFP, existam no mundo 35,2 milhões de casos de covid-19. A pandemia já provocou mais de 1 milhão e 30 mil mortos. Portugal e a Organização Internacional de Trabalho promovem formação do modelo atorial de pensões da OIT para os funcionários de três ministérios em Timor-Leste. A Organização Internacional de Trabalho promove um curso do modelo atorial de pensões da OIT para os funcionários de três ministérios. A formação decorre do Programa de Cooperação Técnica Action Portugal, financiado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal. Beneficiam deste curso de cerca de 43 anos do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, Ministério das Finanças e Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego de Timor-Leste. O curso tem como foco no futuro dos estudos atuariais que consistem na aplicação de cálculos matemáticos e estatísticos a operações financeiras ligadas à segurança social. O curso decorre à distância devido à pandemia da Covid-19. Na sua intervenção, o secretário de Estado de Segurança Social de Portugal, Gabriel Bastos, disse que a formação tem como objetivo preparar os funcionários dessas instituições para os desafios cada vez mais complexos da segurança social. Permite-se depois que o sistema funcione e que haja designadamente a parte dos seus destinatários, dos interessados, também o cumprimento das obrigações e dos deveres que pressupõe desde logo na perspectiva de contributiva. Os estudos atuariais são, por isso, peças-chave para uma gestão por dentro dos regimes e, em particular, para a adoção informada e responsável das medidas de política pública que salvaguardem a produção de efeitos num futuro mais ou menos longínquo, que não coloquem em risco a solidariedade financeira do sistema. Nessa medida, as projeções de longo prazo assumem uma relevância crítica. Trata-se de antecipar e testar a forma como o sistema reage às principais mudanças na natureza económica e demográfica. No espaço europeu e cultural sincero, nomes como o envelhecimento da população. Felizmente, nem todos os países participantes neste evento têm esse tipo de desafio ou esse tipo de condicionante, se quiserem. Mas também a transformação do mercado de trabalho, mercado de populações atípicas de emprego, obrigam-me a dar ainda mais atenção a toda esta dimensão O diretor-geral do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, Rui Esposto Gago, agradeceu, por sua vez, ao governo português a formação. Espero que com este curso possamos ter acesso a alguns conhecimentos de outros países que sirvam de referência ao Timor-Leste, para depois implementarmos, nomeadamente, na gestão do Fundo da Segurança Social. O Fundo de Belém implementa e funciona a Segurança Social na energia total. A formação decorre durante dois meses. A primeira fase tem lugar entre os dias 7 e 16, no mês de outubro. A segunda começará a 17 de outubro e termina a 16 de novembro. Em Timor-Leste, uma equipa conjunta da PDHZ, CAC, CFP e IZ inspecionou o Hospital Nacional Guido Valadares. A inspeção deveu-se à transferência de novos médicos do Departamento da Pediatria. Uma equipa afetuou esta terça-feira uma visita de surpresa ao Hospital Nacional Guido Valadares. Tinha elementos da Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, PDHZ, Comissão Anticorrupção, CAC, Comissão da Função Pública e Inspeção Geral do Estado. O objetivo da visita foi recolher informações na sequência das queixas de nove médicos do Departamento de Pediatria do Hospital Nacional Guido Valadares. Os clínicos foram transferidos pelos dirigentes hospitalares para o Ministério da Saúde. Disseram que há irregularidades em relação a estes nove médicos, porém não apresentam factos à Comissão da Função Pública e ao Ministério da Saúde. De repente mudaram estes profissionais para o Ministério da Saúde. Quando lá chegaram, não sabiam o que iam fazer. Isto não pode ser. Segundo os nove médicos, o Hospital Nacional Guido Valadares mudou-o sem qualquer justificação. A equipa considera, por isso, que as autoridades hospitalares, antes de transferirem estes clínicos, deviam informar à Comissão da Função Pública o órgão que faz a gestão dos funcionários públicos. Suspeitamos de irregularidades, nomeadamente de abuso de poder cometidos pelos dirigentes deste hospital. Fizemos a visita de surpresa para recolher informações e resolver o problema, com base nas queixas de nove médicos. Já falamos com o diretor executivo do hospital para solucionar o problema. A equipa conjunta da PDRZ, CAC, CFP e IZ recebeu a queixa dos médicos no dia 3 de agosto. Já o diretor clínico do Hospital Nacional Guido Valadares, Flávio Brandão, alega que a transferência decora da formação dos médicos. Estes nove médicos estão a frequentar algumas formações profissionais em resultado da cooperação entre a Universidade Nacional de Timor-Lorsai e o hospital. Quando terminaram, foram destacados pelo Ministério da Saúde, que os voltou depois a transferir. Este é um processo normal decorrente da formação médica. O primeiro-ministro português António Costa afirmou que o governo e o presidente da República fixaram o critério de não haver renovação de mandato para cargos de natureza judiciária. Uma medida que se aplica tanto ao presidente do Tribunal de Contas como à Procuradoria Geral da República. A Brookha电ia Geral da República fixaram-se aheimatória com o mcpentes Daily da Saúde e o fãs Reino das Deportações. A Brookha, o presidente do Tribunal de Contas como à Procuradoria Geral da República fixaram-se ao Brasil, A prevenção do Tribunal de Contas como ao presidente do Tribunal de Contas como à Procuradoria Geral da República fixado contra as condições que a seguir reunião. O trabalho da reunião-se à Procuradoria Geral da República fixaram-se a realização do chá treats tomar o cháilho e treinar-se. Legenda Adriana Zanotto 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 A Secretária de Estado do Turismo de Portugal disse estimar uma queda entre 50% e 60% das receitas turísticas em 2020. Uma quebra que se deve à pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar a entrevista Rita Marques. No combo de geral, nós estimamos fechar o ano com uma queda de receita turística na ordem dos 50% a 60%. O ano passado, portanto, fechamos o ano com cerca de 18 mil milhões de euros, um pouco mais, 18 mil milhões de euros de receita turística, este ano tivemos de chegar bastante aquém, 50%, 60%. Se analisarmos os hóspedes, se analisarmos, se analisarmos os hóspedes nacionais em 2020 neste período até julho, comparado com hóspedes nacionais também no período homólogo, temos uma recuperação de cerca de 70%, portanto é que é de facto positivo. Daí que tínhamos agora adiado um pouco esta iniciativa para atacar a época baixa, porque, enfim, não foi necessário ainda assim em agosto. Evidentemente que os resultados de agosto não são felizes, quero naturalmente aqui dar nota, enfim, foram melhores do que nós esperávamos, todos, estamos todos, enfim, de parabéns. Enquanto portugueses, se formos solidários e respondemos a este repto do nosso setor, do setor de turismo, fizemos férias cá dentro, ainda assim os resultados não são felizes, mas são melhores do que aqueles que tínhamos esperado. Também que eu vejo turismo no futuro, turismo em todo o território, turismo todo o ano e dependente de vários mercados e emissores, sempre nesta lógica de diversificação do risco. E eu penso que este vai ser o futuro de turismo e cá estaremos para trabalhar nesse registro. A Organização da Manifestação e Ação de Desobediência Civil em Defesa do Clima pediu em Lisboa coerência política ao governo em matérias ambientais, que irá ainda juntar a transição social à climática. O objetivo desta manifestação é, na verdade, fazer três grandes reivindicações. Uma que é determinar as emissões fósseis até 2050, ou seja, cortá-las, a naturalidade carbónica. Outra que é garantir serviços básicos para a gente, 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 a gente também já existe há muito tempo e nós temos um plano social, na verdade enfrentar a crise climática é garantir serviços básicos para todos e é garantir um novo modelo de sociedade. Obrigado! Vocês são grandes! Viva! 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 Em Cabo Verde alguns agricultores estão quase a comer milho e outros lutam contra pragas e pedem mais chuvas. Na ilha Cabo Verdeana de Santiago, este é um ano agrícola de contrastes. Em São Salvador do Mundo, Elisângela está quase a comer milho, enquanto em Santa Cruz e Órgãos, Ruben e José lutam contra as pragas e pedem mais chuvas. Elisângela da Conceição mora em Leitão Grande, no concelho de São Salvador do Mundo, Picos, no centro da ilha de Santiago, com terras úmidas e que foi dos primeiros a receber chuvas este ano, desde o mês de julho. De todas as hortas da família, Elisângela disse que algumas foram atacadas, sobretudo pela praga da lagarta do cartucho do milho, e o apoio do Ministério da Agricultura e Ambiente não chegou a tempo de evitar a destruição da cultura. Apesar disso, regozijou-se com os campos cobertos de verde, pasto para os animais e água abundante nas ribeiras, como não se via nos últimos três anos de seca no país. No ano passado foi mais ou menos, mas no ano de ribeira era uma erva de chuvas de cachorros. Esses anos são mais melhores para a moda, não são só três milho de flor, pinto de feijão, já começa com o tempo, sapatinha com o bongolão de cachorros, mas nem sei pouco, já começa com o tempo. Milho só só está pôr e chorros, está mojado, mas a minha entidade é mais uma chuva e a moda fica com as águas mais garantidas. Em São Lourenço dos Órgãos ou em Santa Cruz, os agricultores lutam contra as pragas de gafanhotos e da lagarta do cartucho do milho e pedem mais chuvas para ainda garantir um bom ano agrícola. Em Rengue Purga, no Conselho de Santa Cruz, o agricultor Rubem Benin desdobra-se na horta numa terra ressequida, dadas as poucas chuvas que caíram neste concelho da zona leste da ilha de Santiago. Nos últimos três anos, Rubem nem se deu ao trabalho de semear o milho e este ano já lançou as sementes à terra por duas vezes. Só à terceira germinaram com chuva que caiu no início de setembro. No município vizinho de São Lourenço dos Órgãos, o maior cartão de visita é a Barragem de Poilão, a primeira infraestrutura hidráulica do tipo construída em Cabo Verde, financiada pelo governo da China e inaugurada em julho de 2006. Se há cerca de dois meses o cenário à volta da barragem que é utilizada por mais de 200 agricultores era desolador, sem água, terra seca e plantas murchas, hoje o quadro é completamente diferente. Para ajudar na luta contra as pragas, o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário conta com um inseto natural. Foram as informações dadas nesta edição, até a próxima. E aí